Corta meu barato Corta minha arma em tiros de metal Bebe o sangue no pulso das meninas Depois passei a chapada esperando o sinal Gilete Na bolsa das putas Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nas línguas das virgens Gilete No sangue de poucos Gilete Na bolsa das putas Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nos línguas das virgens Gilete No sangue de poucos Corta meu barato Nas noites De vício Leva mil baladas pra segurar esse hospício Lava com o risco Lava com o risco os pecados dos meninos Depois No sangue de poucos Gilete Na bolsa das putas Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nas línguas das virgens Gilete No sangue de poucos No sangue de poucos Gilete No sangue de poucos Gilete No sangue de poucos Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nos olhos dos loucos Nos línguas das virgens Gilete No sangue de poucos Gilete No sangue de poucos Gilete No sangue de poucos No sangue de poucos Nos olhos dos loucos Gilete Nos línguas das virgens Gilete O sangue de poucos Gilete No sangue de poucos